o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais um item limited galera que o gc galera galera se não tá disponível ainda ele vai chegar em breve galera com 10 mil cópias beleza para pegar esse item pessoal vai ser aqui nesse mapa aqui beleza vai ter um evento aqui galera vai vir vários itens é uns 8 ou 9 itens eu não me engano beleza quando sair o link dos outros itens eu vou estar trazendo pra vocês aqui beleza mas se você quiser pegar tem um item lá ainda no mapa ó tô aqui essa camisa ainda tem cópia aí ó tá vendo 254 cópia aí beleza eu trouxe um vídeo aí esses dias atrás aí pegando ela quem não pegou agora é a chance de pegar galera o que você tem que fazer é fazer 10 gol ali é só você vir aqui clicar aqui ativar ela tá vendo eu eu já peguei ela 10 de 10 é só você vir aqui na arena e fazer 10 gol entra aí você e uma pessoa ou entra sozinho com uma conta secundária e você faz os 10 gol você vai ganhar um item fácil beleza esse item aqui é só fazer isso eu não vou lá porque eu já ganhei tá vendo aí mas quem não pegou tá aí galera aproveita para pegar porque quando sair o novo evento certeza que eles vão tirar essa que quem não pegou beleza então agora vai chegar em breve aí vai ter um evento aqui nesse mapa vai ser vários outros itens que vai estar vindo belezinha esse aqui já é um confirmado mas tem vários ainda aí que eu já sei beleza eu vou ver se eu corro atrás dos links aí para trazer para vocês para mostrar aí qual os outros links belezinha então é isso galera só um recadinho rápido aí que vai estar chegando vários itens nesse mapa aí o evento de natal beleza se você não quiser perder já deixa o seu like comenta compartilha ativa o sininho aí beleza certo para que para o youtube entender que você gostou desse vídeo e mandar os próximos vídeos para você beleza vou ficar na guarda aqui galera de data e hora desses itens qualquer novidade sobre esses itens novos que vai estar chegando nesse mapa eu vou estar trazendo para vocês beleza então é isso pessoal quem gostou do vídeo aí deixa o like inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau tchau